Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, no vídeo de hoje tem duas novidades pra mostrar pra vocês Um novo evento com itens grátis e ouro royale que foi substituído em um dos servidores aí da Garena Então pra começar eu vou estar falando com vocês sobre esse novo sorte royale que substituiu o ouro royale No servidor, se eu não me engano, da Tailândia, foi um desses servidores aí estrangeiros E o sorte royale da Pantera Nele você vai estar podendo ganhar vários itens como a própria Pantera, como o gatinho, como a skin do cachorro, o cachorro E também alguns skins como a skin do índio, as partes da skin Porém esse sorte royale ele chegou substituindo o ouro royale Como assim? Como vocês vão ver aí na imagem, esse aí é o sorte royale e ele tá no lugar que seria o ouro royale Como vocês podem ver só tem um diamante royale, esse sorte royale da Pantera, o arma royale, a incubadora e o ultimate royale Então acabou que nesse servidor ficou sem ouro royale E se chegar esse sorte royale da Pantera, isso pode ser um pouco ruim porque a gente vai ficar sem a opção de ter uma roleta pra girar por ouro Esse novo sorte royale custa 25 um giro e 250 dez giros Ele não é muito caro, porém né, eu ainda preferia que eles mantessem o ouro royale Comenta aí se você queria que chegasse esse evento e se você ia sentir muita falta do ouro royale Provavelmente quando acabe esse sorte royale, o ouro royale volte nesse servidor Eu não sei se vai chegar pro Brasil, mas eu espero que sim E a segunda novidade aí, referente aos itens grátis, é esse novo evento que vai estar trazendo duas novidades Uma delas é a prancha da deusa guerreira, aquela skin que tá lá no evento que você dá a girada lá pra ganhar Eu até ganhei duas partes dela no último vídeo, se você não viu, dá uma passada lá Mas vai estar chegando a prancha dela e nesse servidor chegou de graça Você simplesmente fazer alguma coisa como jogar a partida ou fazer login Eu não sei exatamente o que é porque tá em uma língua bem estranha Mas você fazia isso aí e aí você ganhava a prancha de graça Mas não era só a prancha, você também ganha um paraquedas de pré-requisito Aquele paraquedas que você reserva uns 3, 5 dias antes E aí quando chega o dia você ganha ele de graça E é o paraquedas com o tema do Star Soul Que é a caixa de arma que vai chegar também logo logo, eu já falei sobre elas com vocês Que é uma caixa de arma que tem a M4A1 como skin principal Uma skin que mostra no lobby e tudo E a gente ia estar podendo ganhar esse paraquedas nesse evento só fazendo pré-requisito Então são dois itens grátis que vão estar chegando aí Já chegaram nesse servidor e eu espero que chegue aqui pro Brasil Porque eu curti bastante tanto o paraquedas quanto a prancha Comente aí se você gostou da prancha e do paraquedas E sobre o que você acha se o ouro royale fosse substituído Se você ia sentir muita falta Mas esse foi o vídeo de hoje galera Se você gostou deixe seu like, se inscreve aí no canal E compartilha pra geral Tá rolando sorteio da máscara da caveira aí Então se você quer ganhar uma máscara Participa, é o último vídeo aí do canal E é nóis, valeu Falou 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 Obrigado.